Vamos ver, então, o Village em terceira pessoa. Vamos ver aqui, gente. Eu deixei sem som aqui pra mim, então é bom. Os caras falam em japonês, né? O pessoal retornando, parece um mod. Cara, eu acho que tá bem feito. Até porque foi um jogo planejado pra ser em primeira pessoa que eles adaptaram depois pra terceira, porque viram que muita gente não quis jogar em primeira, né? No Japão mesmo, parece que jogo em primeira pessoa não é bem recebido. Porra, o público deles é muito grande no Japão, né? Então eles tiveram que adaptar, cara. O famoso se vira nos 30. O jogo, ele foi feito pra primeira pessoa, né? O Lucky falou, eu achei bem feito, pena que vai ter que pagar pelo upgrade. Ingenuidade da galera achar que eles não iam cobrar pelo upgrade, né? Na verdade, eles vão... É o famoso... Não, você vai pagar pelo pack e no pack estará incluso, sabe? Tipo, nesse nível, assim, a terceira pessoa. Mostra a cara do item pra nós, a gente queria ver... Por enquanto, eu tô achando interessante. É, tipo assim, né? E ganha inteiramente grátis o modo terceira pessoa. Né? Tipo isso. Acaba com que falha no marketing do... E não, é só isso, né? Que nem aqueles produtos, né? Da, tipo, Shoptime, sabe? E não é só isso. Adquirindo agora o Winter's Expansion, você ganha também. O modo em terceira pessoa totalmente grátis, incluso no pacote. Eles que não souberam se expressar, né? Sim, sim. E, por exemplo, o Biohazard é um bom ponto de vista. É, tipo, o lugar foi que eu sou eu, vendedora, tudo pra ele. O Félix falou, e você ainda leva uma arma personalizada de Albert Wesker. Que legal, totalmente grátis. Vamos ver a cutscene. O pessoal reclamou da cutscene. E, por exemplo, o Biohazard é um bom ponto de vista. Sim. O Biohazard é um bom ponto de vista. É, 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 é. Ah, o cabelinho do Ethan até mexe, pô. Bonitinho. Graças a Deus, a gente vê as costas do boneco. Ah, daí vai pra primeira pessoa, né? A cutscene. A gente tava muito se perguntando isso aqui em casa. Se a cutscene, ela ia pra primeira pessoa, continuar em primeira pessoa. Porque, por exemplo, aquela que você corta a mão do... É, a corta a mão do Ethan, né? Que a Dimitrescu corta a mão do Ethan. Não ia funcionar em terceira, né, gente? Porque foi pensado pra ser em terceira, em primeira pessoa. É, o que eu falei. O jogo, ele foi todo pensado pra ser em primeira pessoa. Eles botaram a terceira pessoa pra vender mais. Tá, daí ele volta. Ele agachado. Ah, eu achei que tá bom. É, é fluido, né, Easy? Pelo menos, tipo, dá um zoom, né? Volta pra perspectiva dele. Ó, tem até um Ethan caído ali, ó. Ferenciou, então a gente não vai ver o rosto dele, né? Cara, eu acho que quando a gente for jogar, a gente vai ver. Mas eles que tão jogando ali, eles devem ter ordem pra não mostrar a cara do Ethan. Porque eles vão segurar isso até o último minuto, gente. Eles devem ter ordem... Pra não mostrar a cara do Ethan. Deve ter um borrão na cara do Ethan na build deles, né? Olha, ele falou, teve censura nos dedos do Ethan. É que a versão padrão no Japão tem censura, né? Por isso que... É o mesmo cara que tá jogando é aquele da tela preta, da TGS do ano passado? Da TGS de 2020, na verdade, desculpa. Da TGS do ano retrasado? Eu acho que é o mesmo cara, não é? É o mesmo cara, é verdade. O Thiago lembrou. Eu lembro da cara dele que ele fazia assim. Parece que ele é um youtuber, né? No Japão, um bagulho assim. É que minha câmera tá na frente, mas... Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou, eu vou... Ó, a minha câmera... Ó lá, quer ver? Peraí, não é esse, é o outro. Cadê ele? Agora que eu vi, né? Que a minha câmera tava na frente. Olha ele aí, ó. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?